Sem pesares Tem uma voz aqui dentro Que ninguém vai calar Tem uma voz aqui dentro Que ninguém vai calar É Deus que quer cantar Não sou eu É Deus que quer cantar Não sou eu Pouco importa eu Importa cantar Pouco importa eu Importa cantar Pouco importa a voz de quem Importa Deus Pode gestar Pouco importa a voz de quem Importa 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 Mãe feita A CIDADE NO BRASIL